E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa porque eu tô aqui pra fazer uma trollagem. Então, mano, não tem como não tá de boa quando a gente vai trollar os outros aqui nesse canal. Mano, a trollagem que eu vou fazer hoje vai envolver o Eduardo e a princesa. Galera, pra quem não sabe, a princesa é uma das novas moradoras aqui da casa. Ela tá morando aqui na mansão 021. E mano, temos aqui um protótipo de homem forte, alto, bonitão, que parece o Cristiano Ronaldo. Que no caso é o Eduardo, né Eduardo? Nossa, que bruxa é esse? É, você viu, né mano? E o Eduardo, você nem saia do que eu tô aprontando aqui. Eu só te chamei e falei, só vem moleque. Porque eu tenho um plano, mano. A gente vai trollar a princesa e você vai me ajudar. E eu vou ajudar como? Você vai ajudar como? Vou te explicar. Mano, o negócio vai ser o seguinte, galera. A princesa tá ali no fundo, tá mexendo no celular, tirando foto. Uma coisa que ela faz bastante no dia a dia dela. O que torna a princesa um alvo muito fácil de trollar, tá ligado? Porque, mano, ela fica mexendo no celular. E por exemplo, ela tá no carro, mexendo no celular. O carro freia, ela bate a cabeça no banco, tá ligado? Porque ela tá mexendo no celular. Você dá um cavalinho de pau, ela bate a cabeça no vidro. Porque ela tá mexendo no celular. E aqui em casa, é mais ou menos do mesmo jeito. Ela é trollada porque ela tá lá, mexendo no celular. Tipo, mano, ó, tá lá na sacada, dá pra ver, mano. Você vem cá que você vai ver. Vai lá. O que ela tá fazendo, galera? Mexendo no celular. E Eduardo, a parada é a seguinte, mano. Ela tá mexendo no celular. Só que eu vou fazer o seguinte, você vai lá no fundo, porque eu vou falar que eu tenho que conversar com vocês dois, sabe? E aí eu vou falar pra vocês, que pra vocês continuarem aqui no canal, gravando comigo, vocês têm que ser namorados. E eu vou falar que vocês têm que namorar, tipo assim, vão ter que beijar na boca, vão ter que levar uma vida de namorado mesmo. O que você acha da ideia? É uma boa ideia. É uma boa ideia. Você não ia achar ruim, né? Não, mano. Tá doido, filha. Mas eu acho que ela vai ficar brava. Mano, eu acho também. Por isso que eu vou fazer essa trollagem. É que ela é estressadona. É que ela é estressadona, né? É que a princesa é direta e reta, mano. Ela é bem calminha. Sim, eu vou falar ela. Ela é bem calminha, que ela é direta e reta, sabe? E, mano, vamos fazer o seguinte, então. Você vai lá pro fundo, começa a trocar uma ideia com ela lá, daí eu vou chegar lá, mano, eu vou falar, ainda bem que vocês dois estão aqui juntos, que eu preciso falar com vocês dois. E aí eu vou mandar o papo, mano. Vou chegar, vou mandar o papo. Não vou levar a câmera lá pra baixo, não vou mostrar que a gente tá gravando nada. Vou colocar a câmera escondida aqui na sacada, ali atrás da sacada ali, bem mocada. E, mano, vamos ver qual que vai ser a reação dela, galera. Com certeza ela vai pistolar. Então você já vai deixando o like aqui no vídeo e se inscrevendo no canal, quem não for inscrito, pra me continuar trolando o povo aqui. Deu bobeira, eu tô trolando. Você se inscreveu, eu tô trolando, beleza? Combinado entre a gente? Ó, é rapidinho. É só clicar aqui no inscreva-se, tá? Rumo a 13 milhões de inscritos. Vai ter um carro novo aqui no canal. em comemoração aos 13 milhões de inscritos. O último carro foi essa belezinha aqui, o nosso Corvette. E em 13 milhões vai ter outra loucura aqui, né, Eduardo? Vai, fala qual que é que você não fala logo. Ué, eu não posso falar ainda qual que é o carro, não, Numan, ó. Fala o seguinte, vai lá, vai trocando ideia com ela lá, por favor. Eu vou forgar, como que eu já sei da toalagem, eu vou deixar ela só. Beleza, isso mesmo, isso mesmo. Só vai, só vai lá. Vai lá que já eu desço. O que você tá fazendo aí? Tô aqui fazendo um vídeo com ela. É? Ó, eu tô fazendo um bagulho louco aqui, uma trollagenzinha. Então, caso você aparecer lá no meio, você já vai tá sabendo, tá? Eu vou trollar a princesa, eu vou falar pra ela, que pra ela ficar aqui no canal, ela e o Eduardo. Mas o Eduardo sabe. Eles têm que namorar de verdade. Eles têm que namorar, vão ter que beijar nos vídeos de língua e tudo mais. O que você acha? Eu acho legal essa trollagem. Será que ela vai ficar brava? Acho que vai, né? Vai? Acho que vai. Então, eu tô descendo. Não, acho que ela não vai querer. Então, eu já mandei o Eduardo. Hã? Acho que ela não vai querer. Será que ela vai querer? Eu acho que também não. Eu tô bem, acho que não. Bom, de qualquer forma, eu já mandei o Eduardo lá. Ele foi sentar lá perto dela, ela tá lá no fundo mexendo no celular. Eu falei que toda vez que a princesa tá mexendo no celular, é uma trollada que ela leva. Às vezes é do carro, que na época ela bate a cabeça, às vezes aqui em casa ela tá moscando. Então, hoje a gente vai pegar ela no pulo, velho. No pulo. Ela vai se errar dessa vez. Vai ficar braba, hein? Vai ficar braba. Bom, galera, então partiu começar essa trollagem. Mano, seja o que Deus quiser. Eduardo, acho que já foi lá pro fundo, já deve estar lá no fundo já há uma hora dessa. E agora eu vou entrar em cena. Vamos lá e vamos falar isso pra eles. Vamos ver qual que vai ser a reação da princesa do Eduardo. Vocês já sabem mais ou menos como que vai ser. Mas a reação dela que eu quero ver. Então, bora lá. Tô muito do Twitter agora. Quê? Tô muito do Twitter agora. Eu não tenho segredito. Então, eu não tinha também, né? Eu criei. Quanto esse milhão aqui, ó? Sete mil? Sete mil. Ah, não, criou agora. Não, mas já tinha três mil. Porque eu criei e divulguei, mas nunca tinha passado nada, nada. Foi em 2015, tá vendo? É isso. Ô, da cabeça. É loucura. Tô falando pra ele que ele tem que criar Twitter. Eu quero saber. Ele não tem. Não tem vergonha na casa, acho que vai ter Twitter. É. Eu tenho que fazer um Twitter também. Não, tá louco. Ai, caramba, mas tá sujo aqui, né? Ainda bem que vocês estão aqui. Eu queria falar com vocês. O que foi? Mano, tô precisando fazer um quadro no canal, sabe? Um quadro de namorado. E aí eu pensei que, que, tipo assim, aqui o negócio é louco, sabe? Tem que fazer, não dá pra, quando tem que fazer, não dá. E eu pensei em vocês dois ser namorado, né? Porque o povo tá falando pra mim namorar com a Maria, não sei o quê. Então eu falei, mano, então dá certinho. O pessoal quer que eu namore com a Maria. Eu não sei de nada, sabe? Eu nunca nem fiquei com a Maria. Mas vocês dois também não, sabe? E eu penso que, assim, daria um ótimo casal vocês dois, sabe? O Eduardo e a princesa, sabe? O que você acha, princesa? Porque, tipo assim, porque se for pra ficar no canal, sabe, vocês vão ter que namorar. Vai ter que namorar, tipo, vai ter que, meu, ser namorado mesmo. Vai ter que postar foto no Insta junto. Você vai namorar com a Maria? Não sei, a galera vai ter que decidir aos poucos. Mas, tipo assim, vocês dois, vocês têm que já começar, sabe? Não, não é que isso. Começa agora, tá? Não, eu toco, por mim eu toco. Mas aí vai poder beijar na boca também? Não, vai ter que beijar, vai ter que ser namorado. Ah, tá bom. Não, sério, não tô brincando, eu preciso. Você parece. Não é brincadeira. Não é brincadeira, é um bagulho sério, mas o que eu tô falando aqui. Não, é que não vou. Não vai ter que beijar na boca. Porque, assim, não, por quê? Porque, não, e nem se não fosse precisar beijar na boca, vai fazer um namoro fake? Coisa ridícula. Não, mas não vai ser fake, tá ligado? Ah, eu vou namorar com ele, eu não quero. Talvez o sentimento... Poxa, tá fora. Não, calma aí, você tem. Ah, nossa, é assim. Calma aí também, Eduardo. Calma, calma, calma. Você também não se empolga não, só porque é o quadro... É, nem se empolga nem um pouco. Não se empolga muito não, se empolga não. Mas eu penso que o seguinte, você não precisa gostar um do outro, mas vocês vão ter que fingir que é a namorada, vocês vão ter que se pegar quando gravar, sabe, tipo assim, você liga, Eduardo, beijar ela na boca, se for o caso? Não, eu quero, se você quiser, eu já quero. Não, entendeu? Então, mano, dá muito certo isso aí, sabe, dá muito certo. Não, pode ser que dá certo, mas vai ter que arrumar outra namorada pro Eduardo, que eu não vou subir pra vocês. Não, mas tem que ser você, cara. Não passa, não. Tem que ser você. Não combina, tem que ser a gente, porque a gente combina, assim. Não, não, não. Tem que ser vocês dois, sabe, porque vocês dois é magrinho, cuidado. Primeiro, primeiro que isso. Não, ela é bonita, Eduardo. Eu também sou, sabe? Independente, Eduardo, você poderia ser um rei, não é assim, entendeu? Por quê? Namorar, namorar de mentira, coisa feia. Mas eu acho que, tipo assim, a gente pode começar com... Mas eu não acredito que você tá falando... Eu tô falando sério. Então, tipo assim... Você precisa de um casal? Calma, deixa eu explicar pra ela. A gente tem que começar, então, de um início de um relacionamento, sabe? Eu vou fazer o seguinte, eu vou lá dentro, eu vou pegar a câmera... Você não vai lá dentro porque eu não vou, eu não quero. Não, eu vou lá, porque senão não vai dar pra nenhum dos dois gravar mais. Então tá bom, não grava mais. É isso que eu vou falar. Você prefere sair do que namorar comigo? Oxe, primeiro que eu sou super sincera com o meu público. Eu não vou ficar inventando um negócio. Eu não gosto desse negócio. O negócio é o seguinte, eu vou lá, pego uma câmera, entendeu? E faço um vídeo aqui, que encontrei vocês dando o primeiro beijo pela primeira vez. E aí vocês vão estar se beijando. De verdade. Pode ser? De verdade. Pode ser? Pode ser? Pode ser? Não, pra você de boa. Não sei, não. Não, então, tipo assim... Não, mas tem que ser, princesa. Não tem como, sabe? Não vai ter que ser. E aí, velho, tem que ser esse bocão aí. Você tem que precisar pra alguma coisa, princesa. Beijo, menina, que... Nossa, eu posto R7 vídeos. Londrina... Ela tá achando que... É sério. É que eu não acredito que você tá propondo um negócio desse. Mas é, mas é. O negócio é louco, entendeu? É vídeo, vídeo, ó. Entendeu? Então, vou fazer o seguinte. É sério que é vídeo. Não. Se entende aí, vocês dois... Não, manda a Maria, então. Não, porque eu... Não, vocês se entende aí, vocês dois, até porque daqui pra frente, vocês vão ter que postar foto junto, vocês vão ter que sair e jantar junto, sabe? E vão ter que fazer muita coisa junto, porque vocês vão ser o casal, sabe? O casal 2021, antes vocês vão começar o ano com tudo. Já expliquei pro Eduardo. Os esterminhas dele, que ser Dani, os seus também, entendeu? Entendeu? Eu já não tenho... Eu também não tenho nenhum, mas eu vou namorar de Eduardo, mano. Eu vou pegar ninguém, porque o povo acha que eu fico com a Maria. O povo acha que eu fico com a Maria. Uau, faz um cajão feio que vocês... Faz um cajão feio que vocês dois, pai. Eu fui em biciclano, entendeu? Então já faz um ano que eu não pego ninguém por causa desses vídeos. Então chegou a hora que vocês pegarem e ficarem na merda do meu. Não é, entendeu? Então vocês vão ter que fingir. Eu não vou, mãe. Não vou. Gormite, vou dar dois minutos pra vocês. Eu vou lá dentro, entendeu? Convencendo aí, sabe? Convencendo aí, eu vou lá pegar a câmera, daí faz esse esquema. Pode ser ou não? Não pode ser, faz você com a Maria. Pera não, já aumenta a câmera, entendeu? Pera. E vocês sabem que vai ter que namorar, princesa. Não tem o que fazer. Vai, Eduardo. Já o volto aqui. Ó, escuta, 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 é sério. Já o veio aqui, tá? Já o veio. Desenrola vocês dois, já o vem aí. Mano, vai ter que rolar, velho. Não tem jeito. Eu sei que é difícil pro Eduardo também. O Eduardo vai perder todos os esqueminhas dele. Mas vou fazer o quê? O meu povo quer... Meu povo... Eu vi até comentário shippando meus seis dois. Por isso que eu falei. Então, eu acho que é boa. Relaxa, fica tranquila. Sabe, Eduardo? Se eu não quiser, eu não vou poder gravar pro canal, é isso? Hã? Se eu não quiser, eu não vou poder mais gravar pro canal? Então, não vai poder. Sei lá, de repente dá pra não colocar o seu tipo assim, na torcida, lá com a bandeirinha, alguma coisinha assim. Casoca, né, cara? Não tô falando, vou falar a verdade. Mas já eu volto, já eu volto. Ih, vocês conversam. Pode ser ruim. Nossa, eu sou tão feio assim. Não é questão de ser feio, Eduardo. A aparência não é nada. Ah, ô, por isso. Mas a gente é vida louca. Eu não quero, Eduardo. Não vou ficar... Primeiro que eu não gosto de enganar o público desse jeito, entendeu? Eu não acho certo. Eu acho que, inclusive, isso traz muito problema, entendeu? Eu tenho canais que fazem essa palhaçada aí e eu acho ruim com os adolescentes. Eu acho, certo. Que a gente tinha que ficar mesmo, a gente tinha que namorar, eu topo. É claro que você topa, né? Pra você é fácil. Por quê? Não, porque, porque será? Você repede... Eduardo, você me perdoa. Você me perdoa, meu Deus. Você para. Você para. Peguei a câmera, entendeu? Vamos fazer isso aí, meu. Eu já tô conseguindo convencer ela, Maike. É, faz o seguinte, é... Encosta na parede L6-2, né, Eduardo? Você pode pegar ela aqui, tá ligado? Troca uma perna aqui, Eduardo. Vem, Andres. Vem pra cá, Eduardo. Vem pra cá, Eduardo. Vem pra cá, que vocês vejam. Vai pra lá, por favor. Maike, eu vou. O Eduardo vai encostar assim. Quem parou de gravar pro canal? Não, olha que precisa. O Eduardo vai estar desse jeito aqui, assim, ó. Olha aqui. Olha aqui. Olha como o sedutor que vai ser isso aqui. Olha, ele vai estar desse jeito assim, ó. Sabe? E aí você vem e encaixa aqui no... No colo dele e abraça ele. Entendeu? Vem, Francis. Primeiro seja médico. Não quero, não vou. Vem, dá uma... Não dá pra namorar o Cristiano Ronaldo no camelô? Mano... Cristiano Ronaldo no camelô. Vocês estão rindo? Hã? Por que vocês estão rindo? Por que que não é? Tá rindo? Tô rindo por nada. É que você tá aí, Eduardo. Eu acho que assim, acho que vocês têm que namorar, sabe? Não, vocês estão rindo. Tem alguma coisa errada. Mano, é só dar uns beijinhos nele de vez em quando. Não, você tá zoando que você tá rindo desse jeito. Dá um beijinho, dá um beijinho. Sai daqui. É trollagem. É trollagem. É trollagem. É trollagem. Agora vai ser. Agora eu liguei. Liguei a brava. Não, pô, brincadeira. Eu tô ficando nervosa aqui. Eu tô suando, mano. O Eduardo vai falar que você curte aí. Não é merda. Não é merda. Ah, Eduardo, você falou pra ele. Pera, 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 pera. Você quer ver uma coisa? Você quer ver uma coisa? Sério? Uma coisa séria? Chama a Maria aqui e fala e finge que você não sabe o que é tu, Eduardo. Tá. Vocês estão me brigando namorado com o Eduardo? É. Tá. Não, grita ela. Pode gritar. Maria! Maria! Ô, Maria, vem aqui! Eugênia! Eugênia! Corre aqui, amiga. Vem cá, Maria. Chega aí. Vem cá, vem cá, vem cá. Chega mais, chega mais. Chega mais que tem um assunto aqui pra conversar, sabe? Você tem que me ajudar mesmo. É, você tem que ajudar a gente dando sua opinião aí. Não, ajudar nada. Eu não vou querer. Vem cá, Maria, vem cá. Chega mais, chega mais. Chega mais. Chega mais. Não, chega mais, velho. Chega mais. Senta aqui. Senta aí. Ó, tô com a câmera aqui desligada, entendeu? Você fala o seguinte, eu falei aqui que a princesa e o Eduardo tem que fazer um casal e eles tem que namorar, sabe? Namorar tipo assim, de verdade. Eles vão ter que beijar na boca, eles vão ter que... Já se viu isso. Eles vão ter que tipo assim, tirar foto pro Insta junto e tudo mais, sabe? Já na boca de verdade. O que você acha? Eu acho uma boa ideia. Tá vendo? Tá louca. Tá vendo? Só você não concorda, princesa. Tá louca. Só você não concorda. Só o fake. De mentira. Conteúdo de casal. Não acredito que você tá concordando com ele. Você vai ter que fazer com o Mike. Tá bom. Claro. Claro. É, viu? Isso que dá. Você não é o Ronaldo, mano? Tá vendo? Você tá me queimando na filha. Sou o Ronaldo. Não tinha queimando nada. Poderia ser o Mike. Você tá vendo? Tá vendo? Ó, você tem que trollar ela, tá? Ajuda a te trollar. Nossa. Que doido. Bando de tonto. Mano, por causa da nossa cama aqui, ó. Mano, acho que tipo assim... Eu acho que realmente, né? Eu tô suando. Minha parrrega, eu tô suando, velho. Não tem como tipo rolar um namoro falso, né? Eu acho que a gente tinha que fazer um cotone de casal. Um cotone de casal, não é? Tem que achar um cotone de casal, não é? macho, né Maria? Tem que achar um macho daí. Mano, eu penso que tipo assim, sabe? Eu acho que a princesa caiu direitinho, né? Senta aqui pra não conversar esse último minuto de silêncio aqui. Ela caiu direitinho, o Eduardo mostrou pressão, o Eduardo falou que queria, ele ia pra cima, o Eduardo falou que poderia tanto postar foto no Insta, abria mão. Só da brincadeira tem um ponto de verdade, viu? Então, eu já não sei, tá ligado? Eu sei que, mano, caiu direitinho, eu parei de trolar ela porque ela tava com o olho brilhando, mano. Ele falou que ia parar de gravar pro canal, se eles pegaram pesado. Não, eu falei que ela ia gravar, mas ela ia ser tipo a torcidinha da corrida ali no fundo. Eu tava com muita vontade de chorar, mas ficou na minha cabeça, eu não vou chorar, não vou chorar, não vou chorar. E, mano, na hora que eu vi que ela tava com o olho brilhando, eu falei, não, chegou o momento, galera, já devem ter curtido. E agora eu quero que vocês deixem aí nos comentários aqui embaixo a opinião de vocês. Vocês acham que eu peguei pesado demais? Ó, uma dica que eu dou aqui, quem que merece trolada é a Maria, que ela ia trolada, né? Não, merece, merece. O espírito de parceria, mano. Tá bom que eu fui lá pedir ajuda pra ela, ó, queria ver só ela meter a louca, não sei, só pra você sentir o grão. Queria eu falar, Maria, se você não soubesse? Sem apoiar? Lógico. Lógico. Bom, fazendo o seguinte, mano, foi sair esse vídeo por aqui, segue a gente lá no Instagram, o meu, o dela, o dela, o dele, que tá ali atrás. E, bom, amanhã tem mais, vídeo novo aqui no canal, meio-dia e 6 horas da tarde, todos os dias. Por hoje é só, muito obrigado todo mundo e até a próxima, hein? É nóis, valeu e fui!